E aí galera, mostrando o sincronismo da correia dentada do Ninho 1.0 Fire Aqui está a correia com a Chitec tudo certinho Esse aqui é o tensor dele Aproveitamos e trocamos a bomba de água dele Aqui como vocês podem ver, tudo certinho O carrinho chegou aqui na oficina para a gente trocar a correia dentada Foi feita a troca, tudo rolamentinho novinho, bomba de água nova Ele estava milando bastante também a juntinha da tampa de válvula Aproveitamos e trocamos também, junto com o retentor E essa tampinha aqui, ela fica com uma folga no anelzinho dela Até mesmo na pressãozinha que ela tem E ela vaza, olha aqui por baixo Por isso que ocasionou essa melância aí um pouco Para travar o comando, para travar o comando aí galera Tem que ter essa ferramenta aí, da Raven Mas muita gente faz sem essa ferramentinha Ela é uma Raven, o númerozinho está ali Para a galera ver aí Ela é uma Raven para travar o comando superior aí Aqui foi colocado o relógio comparador Para deixar a parte de baixo no ponto, ponto morto No ponto morto superior E no mais é isso aí né galera Como segue o vídeo aí Tudo certinho Um grande abraço aí para a galera aí Valeu Tchau 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 Tchau